Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 15. Acompanhe essa leitura fantástica. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. A preguiça. Uma pessoa que tem preguiça, tanto na vida circular como na vida espiritual, ela padece. Porque uma pessoa que tem preguiça, ela não trabalha, e a pessoa que não trabalha, ela não consegue adquirir. Ela não consegue conquistar, ela não consegue vencer. Ela não consegue subir no conhecimento, nem em área nenhuma da vida. E aí ela padecerá fome. Ela padecerá fome de conhecimento, padecerá fome de bens materiais. Ela padecerá fome espiritualmente também. Porque uma pessoa que está na igreja, se ela não buscar o alimentar da palavra, se enriquecer da palavra de Deus, se ela não buscar se enriquecer no jejum, na oração, na busca da presença de Deus, ela passará a padecer fome espiritual. E aí, é aqueles crentes que ficam de igreja em igreja, de vigília em vigília, em busca de profecias, em busca de línguas estranhas, em busca de um monte de coisa, menos em busca dele mesmo trabalhar espiritualmente para adquirir o que ele está buscando nas outras pessoas. Você pode observar que o crente preguiçoso de ler Bíblia, ele acredita em tudo o que se fala. O crente que tem preguiça de ler a palavra de Deus, o crente que tem preguiça de buscar o estudo da palavra de Deus, qualquer meia dúzia de línguas estranhas que falar no ouvido dele, ele acredita. O crente preguiçoso de ler a Bíblia, o crente preguiçoso de buscar o conhecimento, de ir no estudo bíblico da igreja dele, qualquer meia dúzia de profecias misturado com uma língua estranha, que você soprar no ouvido dele, ele acredita e ele começa a dizer que foi Deus e muitas vezes nem foi Deus. Mas por ele não conhecer, por ele não saber, por ele padecer a fome espiritual, ele não consegue. Porque ele é um pobre espiritual, ele é um pobre em conhecimento, ele é um pobre em buscas da palavra de Deus. Então, tudo que se oferecer a ele, ele pega de bom grado. Você pode observar isso nas pessoas pobres financeiramente. Tudo que você doa a elas, elas recebem de bom grado, elas agradecem, porque elas não têm aquele bem. Elas não têm aquilo que você está oferecendo. E quando você oferece uma roupa bacana, um calçado, um móvel, quando você oferece qualquer coisa que essa pessoa precisa, ela fica feliz, ela recebe, ela te agradece. Assim também é a pessoa que tem preguiça de buscar no mundo espirituais aquilo que ela precisa de buscar para ela. Aí ela busca nas outras pessoas. São pessoas que só vão à vigília para ouvir e falar línguas estranhas. São pessoas que só vão aos montes ou às vigílias ou nas campanhas para ouvir alguém trazer uma profecia para o ouvido dela. Mas ela mesmo não busca os dons espirituais. Ela mesmo não busca. Ela só quer ouvir alguém soprando no ouvido dela ali meia dúzia de palavras estranhas, palavras que ninguém conhece. E aí ela sai toda feliz porque alguém profetizou que ela vai viajar. Porque alguém profetizou que ela vai ser ousada tremendamente. Porque alguém profetizou que Deus vai levar ela onde nunca levou o homem. Meu querido, você precisa deixar de ser preguiçoso e ler a palavra de Deus. Você precisa deixar de ser preguiçoso e buscar os dons espirituais para você. Para você usar os teus benefícios. Para você usar para você mesmo. Você pode ver que o apóstolo Paulo não engolia praticamente nada do que era falado no ouvido dele. Ele mesmo disse, olha, eu posso falar mil, dez mil palavras em línguas estranhas. Mas do que me adianta se vocês não vão entender nada? Eu prefiro falar cinco palavras no meu idioma. Mas que essas cinco palavras, elas façam com que vocês entendam o que eu quero falar. Agora você fica atrás de pessoas que vão soprar um milhão de palavras estranhas no seu ouvido. No fim da história você entendeu alguma coisa? Não. Ele falou mil palavras em línguas estranhas, mas eu não entendi. Sabe por que você não entendeu? Porque você é um preguiçoso espiritual. Você é um preguiçoso, é um mendigo espiritual que só vive naquele... Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E me explica isso, me explica isso, me explica aquilo. Me explica o que quer dizer isso, aquilo, outro. Meu querido, para de viver na sombra dos outros. Começa a buscar você mesmo conhecimento para você. Começa a buscar você mesmo. Busca para si, aquilo que você quer dos outros. Busca em você, busca para você. Busca ler a sua Bíblia, porque você tem a mesma Bíblia que o seu irmão tem. Você tem a mesma harpa que o seu irmão tem. Você tem os dois joelhos que o seu irmão tem para orar. Busque você mesmo isto. Passa você mesmo fazer aquilo que você quer que os outros façam para você. Aí você vai ter uma vida próspera. Aí você vai ter uma vida espiritual abundante e próspera. Aí você não vai atrás de migalhas espirituais. Aí as pessoas virão até você para você dar revelação a elas. Para você dar uma palavra abençoadora à vida delas. As pessoas virão até você, meu querido. Muda de aspecto. Muda de vida. Para de ir atrás das pessoas para que elas se sacrificam por sua causa. Começa a sacrificar a você mesmo agora. Para que no futuro as pessoas possam vir te procurar para receber de você uma palavra de bênção. Uma palavra de vitória. Passa a ser uma coluna na vida das pessoas. Não seja escória. Seja uma coluna na vida das pessoas, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.